Pronto Gravando Beleza Leandro Então o esquema é o seguinte Ah, você viu o bonequinho? Agora ele mexe Ficou legal, dá pra mexer o bonequinho Antes não mexia Ah então Esse esqueminha que eu inventei É basicamente assim As A armadura de De fogo e de natureza São as mais fracas que tem E as Mais fortes é de luz, morte e de Água, só que O meu de morte e de água É 4 estrelas Eu to upando aquelas Novas que eu ganhei, então basicamente Eu to usando essa de luz Vamos ver se dá sorte de pegar Um cara 125 Eita Pleroia Caraca Que armadura é essa Nossa Coisa feia da porra Vamos lá Tem 2.125 Aqui ó Qual que eu vou encarar? Acho que vou encarar esse aqui ó Esse aqui tá dando mais ouro Agora é Rezar pra não Pra não pegar aquele chão de morte Senão minha armadura aqui não aguenta não Então Então vamos lá ó Eu vou usar minha armadura mais forte Então o esquema eu uso assim ó Eu uso a armadura tudo desse jeito Eu só mudo essas partes aqui ó Pra quando eu for atacar o Carinha lá Vai eu ter mais Chance de ganhar dele Ó Ó E aqui ó Preferência Sempre a segunda arma Você usar aquela arma que Que dá tiro Que você consegue atacar de longe Opa Tá parecendo eu né Tá parecendo eu né Vamos lá É Voltando aqui ó Basicamente eu só mudo essas partes aqui ó Agora vamos ver se o ataque funciona E rezar pra não pegar aquele chão de morte Eu coloquei o som do jogo no baixo Porque eu gravei o primeiro vídeo Minha voz nem apareceu Vamos ver se dá certo Ae É apesar que a água Água Coisa minha armadura mas Dá pra aguentar Tá difícil Deixa eu chegar aqui É um pé no saco Olha essa bruxa aqui que eu quero aqui Que Nessa semana dá pra ganhar ela Ai caramba Eu tenho que matar o druida primeiro Vacilei ó Ainda bem que eu tô com fogo Primeiro você tem que matar o druida tá Esqueci de ver Porque senão você não vai conseguir Nunca matar o As criaturas aqui ó Eles vão ficar se curando Nossa é horrível quando aparece assim Os atrapalham pra caramba Haha Fazer o que né Opa cadê a bruxa mano Essa bruxa aqui é foda mano Minha armadura não suporta muito Ai morre logo de novo Nossa o cara tem 2 de fogo aqui mano Olha que caceta mano Também que ela já morreu Que desgraçado Minha Eu tô aí se curando aqui mano Me morre de graça Pior que eu não posso usar ataque de fogo Senão eles Eles se curam Pronto Deu certo Ó Já muda a arma Esse esquema aqui Você vai atacar ele de longe Você já vai chegar atacando Já vai chegar Coisando já por cima mano Ó Ó Agora você já foge e ataque ele de longe Uau Tem que sair daqui Ai cara Quase mano Se fosse a armadura de morte eu tinha morrido cara Raspando mais o face Não sei ó Normalmente eu passo com metade do sangue aqui Mas deu certo Ah basicamente é assim irmão Se você não entendeu É se pergunta aí pra mim Que eu te explico melhor Beleza? Valeu irmão